Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem sorrindo Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixe o forço em me deixar Outra vez não vou aceitar o fim No passado fui um novo, sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Rola comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou seu amor Diz que eu sou seu amor Não deixe o forço em me deixar Outra vez não vou aceitar o fim No passado fui um novo, sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu, amor Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Rola comigo, amor Rola comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou seu amor Diz que eu sou seu amor Diz que eu sou seu amor Vai se arrepender Vai se arrepender De ter me enganado De ter me saído E vai chorar E vai chorar Por ter feito tudo O que fez comigo E vai sofrer Quebrar a cara E aprender Com as voltas da vida Quando ele te humilhar Logo depois de trocar E vai sofrer Por sua melhor amiga Alô coração apaixonado Alô coração apaixonado Estou largado Estou largado Estou largado Louco, abandonado Andando pelas ruas O que é que eu fiz pra merecer Tanto castigo Como é que você foi se envolver Com meu melhor amigo Em meu amigo Nem um dos dois Nem um dos dois pensou em mim Veja-me a situação Te perdi pro meu melhor amigo E fiquei com a solidão Vai se arrepender De ter me enganado De ter me traído E vai chorar Por ter feito tudo O que fez comigo E vai sofrer Quebrar a cara E aprender Com as voltas da vida Quando ele te humilhar Logo depois de trocar Por sua melhor amiga Eu não queria ser tão humilhado Logo eu que fui tão fiel Nunca te deixei faltar amor Sempre fiz o meu papel Nem um dos dois pensou em mim Veja-me a situação Te perdi pro meu melhor amigo E fiquei com a solidão Vai se arrepender Vai se arrepender De ter me enganado De ter me traído E vai chorar Por ter feito tudo O que fez comigo E vai sofrer Quebrar a cara E aprender Com as voltas da vida Quando ele te humilhar Quando ele te humilhar Logo depois de trocar E vai sofrer Quebrar a cara E aprender Com as voltas da vida Quando ele te humilhar Logo depois de trocar Logo depois de trocar Fez 15 graus Fez 15 graus Eu tentava frio lá fora Você não me procurou E eu não fui te procurar A insônia me fez companhia A noite toda Fiquei olhando as nossas fotos No meu celular Você não sabia Que na balada Saudade não paga Portaria Que ilusão a sua Já que me esqueci Que a bebida Me apagaria Apagaria Chorou na escadaria Da boate Pergou a saudade Entrou no taxi Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou na escadaria Da boate Pergou a saudade Entrou no taxi Saudade amiga Trouxe o meu amor de volta Agora pode ir embora Fez 15 graus Eu tentava frio lá fora Você não me procurou E eu não fui te procurar A insônia me fez companhia A noite toda Fiquei olhando as nossas fotos No meu celular Você não sabia Que na balada Saudade não paga Portaria Que ilusão a sua Já que me esqueceria Que a bebida Me apagaria Apagaria Chorou na escadaria Da boate Pegou a saudade Entrou no taxi Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou na escadaria Da boate Pegou a saudade Entrou no taxi Saudade amiga Trouxe o meu amor de volta Agora pode ir embora Agora pode ir embora Mas suceder o moral Você deixou recado no meu celular Dizendo não dá mais pra não lhe procurar E eu fico aqui sozinho nessa solidão Coitado do meu coração Às vezes me pergunto o que foi que eu fiz Será que algum dia não te fiz feliz? Pra que fugir assim não faz sentido não Dá uma chance pra nossa paixão Não faz sentido viver assim Sem você, meu amor Volta logo e estou em tuas mãos Entre por essa porta E diga que me ama Eu sinto teu calor No frio da nossa cama Esquece o que passou Porque a gente se ama E acende aquela chama E acende aquela chama Entre por essa porta E diga que me ama Eu sinto teu calor No frio da nossa cama Esquece o que passou E vem cuidar de mim Porque a gente se ama E pra cantar E pra cantar essa canção comigo Volta logo e estou em tuas mãos Volta logo e estou em tuas mãos Volta logo e estou em tuas mãos Entre por essa porta Entre por essa porta E diga que me ama E diga que me ama Eu sinto teu calor No frio da nossa cama No frio da nossa cama Esquece o que passou Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Porque a gente se ama Entre por essa porta Entre por essa porta E diga que me ama Eu sinto teu calor No frio da nossa cama Esquece o que passou Esquece o que passou Porque a gente se ama E acende aquela chama Entre por essa porta Entre por essa porta E diga que me ama Eu sinto teu calor No frio da nossa cama Esquece o que passou Esquece o que passou E vem cuidar de mim Porque a gente se ama Obrigado meu querido Pio Alves Tamo junto Obrigado meu irmão Sim, o Ferrari Ou se sente, o Johnny Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Você que anda postando nudes Cuidado viu Muito cuidado Tudo começou De uma simples conversa Uma mensagem você me mandou Junto com uma foto sua Tão linda Que despertou em mim Uma vontade louca De te procurar Escondi sua mensagem Do meu celular O que eu não esperava O que eu não esperava Aconteceu Um print da mensagem Entre você e eu Você postou Sabendo do meu compromisso Sua mensagem vazou Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor As consequências foram demais Ela andou Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Foi você que errou Já não te quero mais Tudo começou De uma simples conversa Uma mensagem você me mandou Junto com uma foto sua Tão linda Que despertou em mim Uma vontade louca De te procurar Escondi sua mensagem Do meu celular O que eu não esperava Aconteceu Um print da mensagem Entre você e eu Você postou Sabendo do meu compromisso Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor As consequências foram demais Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Foi você quem errou Foi você quem errou Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Acabou Foi você quem errou Já não te quero mais Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Foi você quem errou Já não te quero mais E foi você quem errou Mas sombra Foi você quem errou E de repente E foi você quem errou Segundo Ela andou Você quem merrou E foi você quem errou Você quem decidiu, nem parou pra pensar Sua atitude foi precipitada Nem quis me ouvir, só me ignorou A dor que eu senti, hoje é você quem passa Eu me lembro, eu chorava toda noite e eu sofri Nem motivo, nem razão me deu pra terminar comigo Agora chora aí, vai sofrer o que eu sofri Chora aí, passar o que passei Agora chora aí, pra aprender a dar valor a quem te ama Agora chora aí, vai sofrer o que eu sofri Chora aí, passar o que passei Agora chora aí, pra aprender a dar valor a quem te ama Você quem decidiu, nem parou pra pensar Sua atitude foi precipitada Nem quis me ouvir, só me ignorou A dor que eu senti, hoje é você quem passa Eu me lembro, eu chorava toda noite e eu sofri Nem motivo, nem razão me deu pra terminar comigo Agora chora aí, vai sofrer o que eu sofri Chora aí, passar o que passei Agora chora aí, pra aprender a dar valor a quem te ama Agora chora aí, vai sofrer o que eu sofri Chora aí, passar o que passei Agora chora aí, pra aprender a dar valor a quem te ama Agora chora aí, vai sofrer o que eu sofri Chora aí, passar o que passei Agora chora aí, pra aprender a dar valor a quem te ama Eu cuidei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Fui um cara legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Mas os CDs, o moral de envia o Bahia Eu cuidei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Olha como você me deixou Que coração vagabundo Que coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Eu sei que era só minha Eu sei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Acabou 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 Rasgue todas as cartas Que eu te dei Não me ligue mais Não dá mais Eu não vou Chorar por esse amor Que já se foi Eu não volto atrás Nunca mais Bem que eu tentei Bem que eu tentei te avisar Mas você nem ligou Agora quer voltar E diz que sempre me amou Mas pisou Mas pisou na baladora É tarde pra você Tô caindo fora Vou partir pra outra Que me dê carinho Que me dê amor Que me dê prazer Tô caindo Tô caindo fora Vou me libertar Da mulher Da mulher que um dia Só me fez Sofrer Só me fez chorurar Tô caindo fora Em que eu tentei te avisar Mas você nem ligou Mas você nem ligou Agora quer voltar E diz que sempre me amou Mas pisou na bola Agora é tarde pra você Tô caindo fora Vou partir pra outra Vou partir pra outra Que me dê carinho Que me dê amor Que me dê prazer Tô caindo fora Vou me libertar Da mulher que um dia Só me fez sofrer Só me fez chorar Tô caindo fora Tô caindo fora Tô caindo fora Vou me libertar Da mulher que um dia Só me fez sofrer Só me fez chorar Tô caindo fora 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 Fazendo um pedido Tire a roupa Não se assuste Não me ache um maluco Isso é vontade Vontade do teu corpo Depois eu te explico Deixa eu fazer contigo O que ninguém O que ninguém fez O que ninguém fez Desliga logo essa televisão Aumenta o ar condicionado Pra fazer calor Não quero fazer sexo Eu quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar teu corpo inteiro Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração Boca a boca E se faltar o ar Faço respiração Boca a boca Desliga logo essa televisão Aumenta o ar condicionado Pra fazer calor Não quero fazer sexo Eu quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar teu corpo inteiro Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração Boca a boca E se faltar o ar Faço respiração Boca a boca E se faltar o ar Faço respiração Boca a boca E se faltar o ar E se faltar o ar Faço respiração Boca a boca E pra cantar comigo eu vou chamar ele O Vaqueiro Cantador Amigo preciso desabafar Tô querendo ombro amigo pra chorar A mulher que eu tanto amo me deixou Jogou fora todo o nosso amor Né tio ela não tem coração Né tio ela não tem coração Foi embora e me deixou na solidão Tô sofrendo e já não sei o que fazer Meu amigo preciso de você Por favor Por favor me fala o que você fez Pra esquecer ela de uma vez Eu não mereço todo esse castigo Calma viu Alves tente relaxar O Vaqueiro te leva Na mesa de um bagaço Me traz uma cerveja Essa que não vai dar Ela vai me pagar Ela vai chorar Muito mais do que eu Vai quebrar a cara E lembrar que perdeu O cara que te amava Que te dava vida Ela já percebeu Que não tá dando bola Pra ela mas não Vai viver sua vida E sai do seu coração E nasceu pra sofrer Não foi você não Por favor me fala o que você fez Pra esquecer ela de uma vez Eu não mereço todo esse castigo Calma viu Alves tente relaxar O Vaqueiro te leva Pra mesa de um bagaço Me traz uma cerveja Essa que não vai dar Ela vai me pagar Ela vai chorar Muito mais do que eu Vai quebrar a cara E lembrar que perdeu O cara que te amava Que te dava vida Ela já percebeu Ela já percebeu Que não tá dando bola Pra ela mas não Vai viver sua vida E sai do seu coração Quem nasceu pra sofrer Não foi a gente não Obrigado Obrigado meu amigo Netinho do Forró Não foi a gente não Não foi a gente não Não foi a gente não